Embora não haja uma definição consensual sobre a expressão mobile learning, as interpretações podem ir da aprendizagem suportada por dispositivos móveis ou chamados dispositivos de bolso, como é o caso do telemóvel, o PDA ou o Pocat PC, até a definição de aprendizagem em mobilidade, por exemplo, enquanto em viagem ou fora da sala de aula. Os dispositivos móveis são de fácil portabilidade, o que significa que a aprendizagem pode acontecer em qualquer lugar e a qualquer hora, conforme a conveniência do utilizador. Deste ponto de vista, a conveniência, a flexibilidade e o contexto são características deste novo paradigma educacional que emergiu da evolução das tecnologias sem fios e dos dispositivos de comunicação móvel tornando a aprendizagem ubíqua e possibilitando a universalidade do conhecimento ao favorecer a possibilidade de aceder à informação independentemente do lugar e do tempo. O mobile learning favorece a aprendizagem formal e informal, permitindo expandir os limites da sala de aula e proporcionando uma aprendizagem através de contextos. com os dispositivos móveis, deixe de haver hora e lugar marcados para que a aprendizagem aconteça em qualquer lugar. O telemóvel é um dos dispositivos móveis mais adequados para a aprendizagem, por ser a tecnologia mais rapidamente adotada em toda a história, por ser móvel, acessível e exercer grande fascínio sobre os nossos jovens. O telemóvel, acessível e exercer grande fascínio sobre os nossos jovens.